Oi pessoal, hoje a gente quer falar um pouco para vocês sobre a chamada reforma administrativa. A PEC 32 é uma proposta que produz intensas e importantes alterações no regime do funcionalismo público em nosso país. A PEC 32 teve a sua admissibilidade aprovada na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Agora ela vai para uma comissão especial. Essa comissão especial é justamente quem vai analisar com mais profundidade o texto e propor modificações. Nessa primeira fase é analisado se há ou não as condições de que essa PEC avance sem contrariar as cláusulas pétreas da Constituição. Olha o que está em jogo. Essa PEC modifica todo o sistema do funcionalismo público em nosso país, principalmente alterando a estabilidade no emprego para a maioria dos funcionários públicos. Apenas aqueles funcionários públicos considerados carreiras típicas de Estado, ou seja, que não encontram nenhum paralelo em outras atividades profissionais do país, é que terão a sua estabilidade garantida. Os demais trabalhadores do funcionalismo público não terão essa estabilidade, ou seja, poderão ser demitidos a critério de quem tiver no poder. Lembre-se, essa PEC cria as condições de funcionamento de todo funcionalismo, seja municipal, estadual ou federal. E, consequentemente, o caso, por exemplo, dos professores. Por exemplo, aquele trabalhador, professor, que tem uma opinião divergente da opinião do governante do seu ente federativo, poderá ser demitido apenas por ter essa opinião divergente. Cria uma tremenda instabilidade no serviço público. Nós estamos vendo o governo Bolsonaro. Chegou a demitir um fiscal do Ibama, porque foi para cima de atividades irregulares. Demitiu até, ou afastou, melhor dizendo, mas poderia até ter demitido, um policial federal, que foi para cima de atividades madeireiras ilegais. Nós não podemos concordar com isso. É um absurdo. O funcionalismo público, ele passa por concurso e vai continuar passando por concurso. E até mesmo aqueles trabalhadores que não são as carreiras típicas de Estado, devem ter a sua estabilidade garantida, porque trabalham não para um governante, mas para um governo. E isso vale para o pessoal da saúde, o pessoal da educação, o pessoal da assistência social, para quem cuida da infraestrutura do nosso país. Enfim, deve servir para todos, para terem a liberdade de exercer em condições e com responsabilidade o seu trabalho. Mas não para por aí, essa PEC também precariza o trabalhador. Por quê? Porque não haverá mais garantia de estabilidade e muitas carreiras, muitos concursos, o trabalhador será selecionado para trabalhar por tempo determinado. Ele, ao fim do seu contrato, poderá ser demitido. Nós vamos continuar lutando contra essa PEC, essa PEC 32, porque nós queremos fortalecer o Estado brasileiro. Fortalecer o Estado é fundamental para que a gente tenha um SUS que atenda bem a população, para que a gente tenha qualidade no ensino público, para que a gente possa ter universidades onde a diversidade de opiniões possa conviver. Nós precisamos de um Estado que seja realmente um Estado que garanta a democracia em nosso país e o desenvolvimento social.